Fazia tempo que eu não assistia ao filme O Exorcismo de Emily Rose e eu adoro esse filme. No tempo que eu assistia na minha adolescência eu morria de medo, mas revendo hoje em dia eu achei até tranquilo, não sentia aquele medo. Mas é um filme muito bom, ele foi supostamente baseado em uma história verdadeira sobre uma garota que é possuída, mas aqui o exorcismo não é explorado de forma tão profunda, ele foca um pouco mais nossa atenção nos eventos após o exorcismo, estruturado em um tribunal, onde o padre que fez o exorcismo da garota está sendo acusado de homicídio culposo pela morte de Emily, pois acreditam que suas crenças religiosas e a privação de atendimentos médicos levaram a garota à morte. Emily Rose vem de uma família religiosa do interior, mas ela se muda para a cidade para fazer faculdade, então passa a ter estranhas crises violentas e sem explicação. Os médicos acham que isso são ataques epiléticos e começam a tratá-la com um remédio, mas tudo isso vai se tornando pior e parece não ter solução, então a família recorre a ajuda religiosa. Bom, eu acho muito bom esse filme. Eu tive uma certa nostalgia e assisti Premonição, eu assistia muito esse filme e suas continuações na minha adolescência. No filme vemos uma turma de uma escola que estão indo viajar para a França, porém antes de o avião decolar, um garoto chamado Alex tem uma premonição de que o avião vai explodir, ele vê isso acontecendo e é tão real que ele fica muito apavorado e acaba desembarcando do avião junto com mais algumas pessoas. Bom, o avião realmente explode e todos morrem. Essas pessoas que desembarcaram eram para estar no avião e também morrerem, mas a morte não pode ser enganada. Então, aos poucos, essas pessoas que não morreram vão morrer. E eles bolam um plano justamente para enganarem a morte, mas não por muito tempo. Outro filme que assisti pois estava nostálgico foi Pânico na Floresta. Esse filme eu já assisti diversas vezes e o que eu gosto mais é que é um filme simples, porém brutal. Isso funciona muito bem, pelo menos para mim. Ele tem aquele típico clichê sobre um grupo de jovens que são perseguidos por psicopatas, mas psicopatas canibais que moram em um lugar no meio da floresta. Quando esses jovens têm problemas com o carro, vão procurar ajuda e se deparam com esse povo que passam a persegui-los e assassiná-los sem nenhuma piedade. Claro que esse filme possui muitos furos, muitos clichês, como eu disse, e situações em que ficamos tipo, sério que isso acabou de acontecer? Mas apesar de tudo isso, é um bom filme, pois não há nada melhor do que vermos adolescentes burros sendo mortos, não é mesmo? Sabe aqueles filmes que vemos um grupo de pessoas assassinas mascaradas que aniquilam toda uma família? Melhor ainda, uma família de pessoas ricas e esnobs, todos morrendo e é tão gostosinho de assistir. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu achei muito foda, principalmente pela sua reviravolta, que eu não posso contar aqui, pois pode estragar a experiência de quem não assistiu e talvez queira assistir. Mas no filme, vemos uma família que reuniu todos os filhos e esposas dos filhos para passarem uns dias na casa de campo, quando pessoas mascaradas começam a matar todo mundo. Esse filme é bem legal, claro, não é um filme espetacular, é um filme simples, mas que funciona muito bem, apenas assistam. E para finalizar o mês do Halloween, eu assisti ao filme A Entidade, eu já tinha assistido há muito tempo atrás, mas como eu tenho uma certa amnésia, eu tinha esquecido muito do que acontece, nem lembrava da história direito. Nele vemos uma família que se muda para uma nova casa, e o pai é um escritor famoso de True Crime, que está nessa nova cidade para escrever seu próximo livro que promete ser um puta sucesso. Mas nessa casa onde se mudam, aconteceu um crime extremamente brutal sobre o enforcamento de quatro pessoas, que é sobre o que ele está escrevendo, além de outros casos por perto. Esses casos têm uma relação um com o outro, pois sempre encontram símbolos desenhados no lugar, uma figura assustadora, e são apenas as crianças que sobrevivem aos assassinatos das famílias, mas essas crianças desaparecem. Ele encontra uma caixa com filmes onde mostra esses assassinatos. E é uma coisa muito sombria, muito bizarra, que causa uma atmosfera pesada e densa. E o cara vai ficando cada vez mais obcecado por isso e quer saber o que está acontecendo. Bom, é um filme sensacional, o final do filme me causou um arrepio bem gostoso. A história também é bem legal. Não é um filme que vai te dar grandes sustos, até que sim, mas na maioria do tempo você vai ficar mais impressionado com o clima sombrio e os acontecimentos macabros. Então, esses foram os filmes que eu assisti durante o mês todo de outubro. Foram 31 filmes de terror. Quase fiquei louco, ouvia vozes, sentia umas presenças, Mas eu adoro terror desde sempre e todo ano faço isso. Claro que eu não preciso esperar chegar outubro para assistir filmes de terror. Eu faço isso a todo momento. Mas em outubro é só terror e nada mais. Bom, esse esquema de assistir um filme por dia como eu estava querendo fazer, E até que estava conseguindo seguir firme assistindo um filme por dia. Enfim, não vou mais fazer isso. Claro, vou assistir o máximo de filmes que eu conseguir E toda semana vou postar aqui sobre os filmes que assisti durante a semana. A ideia é postar todo domingo sobre os filmes que assisti durante a semana. E nas sextas-feiras postar um outro vídeo sobre um assunto específico de um filme específico. Me perdoem se eu não conseguir, mas estou tentando. Mas também não é como se alguém se importasse com isso. Provavelmente não deve ter ninguém assistindo esse vídeo além de mim. Pois eu me amo e estou sempre assistindo meus próprios vídeos. Tchau, tchau.